Seguinte, meus amigos, como eu falei no último vídeo, a próxima quest é Castigo ao Magnamalo. Basicamente, a gente mudou aqui um pouquinho a build, tá? Então, eu tô agora com o elmo de Rogi, o peitoral de Ludroff, braçadeira de Zushi, cintura de Lagombi, Lagombi, grevas de Kadash. O petalário é o mesmo e estamos usando o arco Eletrarco Kadash 1. 100 de ataque, 16 de raio, 10% de afinidade, bônus de defesa eu coloquei lá no reforço de arma, né? Qualquer um bônus de defesa, já que a nossa defesa é um pouco baixa, beleza? Aqui, basicamente, a nossa afinidade base tá em 20%, que é a nossa probabilidade causada no crítico. Defesa ficou em 115, tá? E tô com esquiva-raio, mira aérea. A mira aérea, ela já abre, você pode ir lá conversar com o Tsushi, lá dentro da área de encontro, tá? Antes do Magnamalo, ela já está aberta. A gente ficou, então, com 3 níveis de constituição, 2 níveis de olho crítico, 1 nível de surto de vigor. Basicamente, extensor de esquiva aqui já ajuda muito também, tá? Muito interessante, extensor de esquiva e corredor de parede, tá? Então, essa é a nossa buildzinha para essa batalha, beleza, pessoal? De resto, estou levando aqui de itens o básico, né? Tenho aqui mega pílula demoníaca, grão de força, estamos levando bomba de luz, armadilha de choque, também de poço e bomba sedativa se a gente quiser capturar o Magnamalo, tá? E tô levando alguns itens também para fazer mais armadilhas, se eu quiser fazer lá no meio da quest, tá? Tem aqui a rede, basicamente, e a chave armadilheira. Dito isso, então, agora vamos para o combate, não esquece de pegar ali uma refeição sempre, tá? Partiu, então. Vamos lá. Primeira coisa, a gente veio aqui para outro acampamento. Já dá uma bufada. Chama o dog. Pegou, besou o raio. Grande cabe inseto aqui. Esforçapo. A gente já pode deixar aqui no Esforçapo. Vou colocar o revestimento de mediação mesmo. Caiu. Ó, a câmera ficou meio ruim ali. Tenta focar na cauda dele aqui. Tenta focar na cauda dele aqui. Vamos para a perna. Não mais mais. Tenta focar na cauda dele. Um. 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 que o garoto as pernas agora em o salto a perna dele esquiva raio bem na hora em costas costas de novo caiu em e aí 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 agora eu acho que tá na hora da gente usar os os revestimentos em e pegar e aí e pegar agora um resistimento paralisia e aí e aí primeiro fazer o seguinte o besouro lama nele aqui e aí puxou o buff agora para a perna paralisou hein e aí 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 ó e as costas de um esquiva rai cuidado costas dele acertou hein vai dar para montar deu para montar a parede o o o o o o o o o não não era isso não era isso não era mais esquiva rai ou nele o 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 que a gente vai fazer e é do zinogre tá meus amigos mostrar aqui basicamente que mudou de equipamentos a gente pegou o arco do magnamalo que tem 130 de ataque eu coloquei reforço de explosão foi para 17 de explosão e tem um nível de perfuração nível de dispersão no charge 2 e 3 e de nível 3 tá basicamente ele tem um reforço ali no revestimento de mediação e revestimento de poder e pode usar também revestimento de explosão e de exaustão basicamente e agora a gente está usando aqui também o talismã da calma que eu já forjei um talismã de constituição aqui no cajero basicamente tá e esses são então os nossos equipamentos e as nossas esquivas basicamente estou com esquiva raio mira aérea constituição nível 4 com amuleto novo né olho crítico 1 surto de vigor 1 e extensor de esquiva basicamente esse essa é a nossa build até o momento por fim meus amigos fazendo aqui um upgrade também na nossa armadura tá já dá para o pai lá para o nível 5 depois do magnamalo a gente vai ficar com a parte de defesa 139 de defesa beleza bom então vamos para a caçada ele tá aqui perto galera a gente vai focar em pegar os espírito pássaros que estão aqui pertinho fazer a rota rápido aqui fazer a ajuda eu vou aproveitar pegar esse e a e e a o a Esse extra aqui, vamos começar com o investimento de exaustão, puxou o buff, já fica colado, chega mais perto, esquiva raio nele. Não há mais tempo de exaustão! e puxa o Buffy um dois três dois três Ataque aéreo para a gente pegar a seda férrea nele. Não mais se mantém. Não, não, não! Esquiva a raia nele. Eu tomei uma patada que eu não esperava ali também. Cuidado com a rabada. Puxou o buff. Ele correu. Vamos fazer o seguinte. A gente tem a neve soro para jogar nele. O que é útil? Vamos jogar o neve soro. Trocar para o vestimenta de poder. Antes, acho que sim. Compensa, né? Não era isso. O equipe desequipa a arma. Ae, neve soro. Fica do lado nele. Puxa o buff. Tenta dar um seda férrea nele. Cuidado com a cauda. Ainda veio. Ae. 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 A opção já fez diferença para o arco, para vocês verem como o arco é forte, né? Muito bom! Tá aí, 4 minutos e 27 segundos. Bom, agora a gente vai caçar um Anjaná. Vou usar a mesma build que a gente usou aí para enfrentar o Zinogre, tá? Tá aí a nossa build. Basicamente, mesmo esquema agora, é só liberar os monstros que a gente precisa aqui para a gente continuar avançando e ir para o rank elevado, tá? Vamos lá! A gente vai ir para o acampamento. Toma de grão de força. Revestimento de exaustão. Vamos embora para cima. Tentar focar muito na cara dele, tá? Puxa o buff ali. Esquiva high. Verso 4. Vamos lá! Não,古 TW. Vamos embora! Nós vamos lá! Explorando! Vamos lá! Cuidado! E olha! o botão de poder gritou sai da linha de frente puxa o buff caiu hein cuidado esquiva raio na hora certa esquiva raio não sei se faltou stamina ali olha se eu errei o timing né sai volta nosso akp puxou o buff deu tremor dar raio nele nas costas bastante dan revestimento ali de exaustão faz e aí tenta acertar cê da ferro sai da linha de frente e aí eu vou te mostrar eu vou te mostrar não é isso ó ó parece que ele já tá pedindo arredo hein vamos lá e capturar aí danado 4 minutos e 18 de caçada muito bom o arco tá tá poderoso né meus amigos ali no primeiro rank a gente tá apanhando um pouquinho sentiu que faltava dano mas agora compensou e olha que a gente tenta com mais que o de tiro esta né de charge esta do arco ainda e ela veio uma placa de enjaná ainda precisar fazer um arco de fogo provavelmente vai pedir né maravilha até 18 rastreador noturno seguinte agora é o mizutsune vou manter a mesma build que a gente já tá vou usar aí o arco do magnamalo tá esquiva raio mira aérea e essas habilidades ativas aí não mudei praticamente nada tá se não tiver dando bom aí a gente muda nossos equipamentos nosso arco para um arco do zinogre então bora lá basicamente a gente vem aqui para outro acampamento tomar aqui a mega pílula pronto Temos um counter no brito dele, hein? Caiu. Caiu de novo. Quase que eu consigo dar um counter no brito dele. Vamos equipar o revestimento ali. Um show buff aqui. Toca na cara dele. Caiu de novo. Esquiva higher nele. Esquiva higher no momento certo. De novo. Esquiva higher. Caiu, hein? Vamos pra perto. Não era bem isso que eu queria, né? O que eu queria era outra coisa. Esquiva higher ali. Queria ter feito outra coisa aquela hora. Era puxar o buff. Caiu, hein? Caiu de novo, não. É isso aí. Ele está vendo. Não é um... caiu de novo, não. cuidado captura 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 aí garoto Mizzutsune 4 minutos e 18 primeira Mizzutsune caçada esse arco do Magda Mala é muito forte meus amigos ó ganhamos uma placa de Mizzutsune demos sorte show de bola vamos fazer o Nargacuga para fechar com chave de ouro aí já passamos para os 6 estrelas acho que vai abrir a urgente quest dos 6 estrelas no caso vamos lá ganhou de reforço ativado será que vale a pena a gente pegar aqui os espiripássaros acho que o balinho aí está logo no caminho ali pegar logo pegar logo aqui ali também isso aqui pronto grande força aí agora vamos para cima o que é isso? o que é isso? o que é isso? e aí e aí e aí e aí o pé da férrea vamo o homem acertou mesmo no ar correram jogar esse neve suro nele e ele vai brigar e vamos lá vamos bater nele sob o toby 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 a ficha aí e talvez perder para ele não é possível e tá pesado toby aí garoto tá que leve agora e tá que leve um em dois garotos e vamos 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 agora sim é muito bom e aí e aí e aí e aí e aí e eu tô lá do meio de aqui e e e caiu em e 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 Tchau, tchau. Vai! Aí, garoto! Just in time! Tá aí! Show de bola! A cidade me precisa! Seguinte, meus amigos. Agora é uma urgente quest do Almudron. Basicamente, completando essa quest, a gente tem acesso à última quest de licença especial. Essa quest de licença especial, basicamente, nos dá acesso à área de encontro para fazer as quests de rank elevado. Estamos usando aí os mesmos equipamentos da quest passada. Por enquanto, está dando muito bom ainda esse arco do Magnamalo. A gente vai manter. Pegar aqui um besouro raio. Besouro raio. Buffzinho de ataque. Um aribug extra aqui. Um proveito. Flama de revestimento de exaustão. Uma jogada! Deve pensar uma jogada. Um avião. Onde pode estar? Um avião. Um avião. Puxa o Buffy, cuidado com essa cauda E aí Sai Caiu, hein Cabeça dele. Sai de perto, sai de perto. É agora que eu fui ver o manto de revestimento de exaustão. Não estava equipado ainda. Volto à vida. Aba-se. Cuidado com esse golpe giratório aí. Sai de perto. Esse negócio dele é perigoso. Fazer o seguinte. Chega perto dele aqui. eu tenho um daninho bom e é um dano muito bom sai de perto esquiva rai caiu galera puxa o buff investimento de poder agora fugiu galera ah não fugiu não vamos fazer o seguinte tesouro raio nele jogou lama ali para dificultar o nosso alcance tá investimento de poder puxa o banco e vamos para cima agora para cima aproveita caiu caiu de novo e aí 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 Ela fruta para normalizar a situação. Pessoal, ficou preso na lama ali. Onde está ele? Onde está ele? Continuando atacando! Corre! Eu coloquei uma caixa! Agora é a nossa chance! Sai da linha de frente dele. Eu coloquei a caixa! Eu coloquei a caixa! Eles estão no frente da caixa! Está até o caixa! Deu pra dar um dano muito bom ali naquele início de quest, hein? Os momentos que ele caiu. Caraca! Show de bola! Algodron... Almodron caçado. Dessa forma a gente encerra aí o nosso vídeo. E no próximo vídeo a gente vem já... Eu não vou postar os vídeos das licenças especiais não, meus amigos. Porque basicamente vão ser aqueles monstros que a gente já matou, só com o HP bem reduzido, tá? Então já vou avançar logo pro rank elevado. Mas vou usar essa mesma build aqui que eu tô usando agora pra enfrentar as quests das licenças especiais, tá? Que dão acesso aí ao rank elevado, beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquela avaliação. Like aí, né? Se você curtiu. Um comentário também, se você tá gostando da série. Segue lá no Instagram. Procura Alexandre Leps. Se você puder dar uma moralzinha, tá? E lá na Twitch é só procurar por LepsTV. Mas é isso então. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus